Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí, a situação lá no Centro-Oeste, porque também temos uma disputa simbólica em Cuiabá, o Lúdio Cabral, do PT, contra o Abílio Brunini, também, lá de Mato Grosso, né, o PT tem investido bastante nessa candidatura do Lúdio, mas ele tá em segundo. E aí temos outras disputas, que é Campo Grande, Adriane Lopes contra a Rose Modesto, e em Goiânia, o Fred Rodrigues contra o Sandro Mabel do União Brasil. E no caso do Centro-Oeste, traz pra cá, essa configuração nessa região, ela pode, né, ela já projeta um cenário pra 2026, né, porque em Goiânia você tem o peso do Ronaldo Caiado, que apoia o Sandro Mabel, e uma disputa contra o Jair Bolsonaro, né, Então, se o Bolsonaro conseguir emplacar em Cuiabá, também vai mostrar sua força, né, Rodolfo? É, essa disputa interessante ainda com o Caiado na região, e que eu gostaria só de chamar a atenção mais uma vez pro petista na questão, porque, assim, o Lúdio gravou vídeo dizendo que é cristão, que é contra o aborto e tal, assim, realmente a situação pra o pessoal da esquerda nessa eleição foi arrasadora, assim. Tchau, tchau, tchau.